Bom pessoal, vou mostrar aqui ó, o motoqueiro bateu aqui na traseira da van né, e eu vou tirar aquela lanterna pra trocar né, ó de primeira mão hein, quem não sabe trocar o negócio, você abre ali a tampa, tem quatro parafusos aqui ó, vocês estão vendo ó, quatro parafuso, quatro parafusinho oito, entendeu, ele é preso aqui ó, aqui, aqui e aqui, e ali em cima, ali dentro tá vendo ó, tem uns encaixezinhos que você puxa, e puxa ele pra trás e ele desencaixa, aproveitando que tá aqui, bora fazer uma limpeza aqui, positiva, espero que gostem aí, quando eu colocar a lanterna eu mostro pra vocês como ficou. Ixi, eu bati o dedo no botão ali, o telefone desligou, tomara que tenha vindo o par né, e não esteja quebrada, eu queria fazer sem corte, acabei batendo o dedo no botão, vocês não reparam não, tô com uma mão só, se tiver tremendo é normal, meus vídeos se não tremer não tem graça. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se vem inteira, bom, veio uma caixa, duas caixas, plastiquinho, agora eu gostei desse plastiquinho, ah não é bolha, chique hein, ó, novinha, borracha novinha, acho que nem vai precisar, de eu colocar mais um negócio ali, só fazer a limpeza mesmo hein, vamos tirar o plástico pra ver, vamos né, vamos lá, vamos tirar o plástico, ó, agora sim a Valentina tem lanterninha nova, né, vamos ver se a outra veio do mesmo lado, vamos abrir aqui, olha a diferença gente, eu acho que ela daqui é desde quando a avão foi fabricada, eu acho que veio certo hein, o vendedor caprichou hein, quem quiser o link do vendedor entra na descrição, que eu passo pra vocês lá na, nos comentários hein, aqui mais um plástico aqui, não é a marca do outro, ah, achei que 10 veio tudo bonitinho, acho que agora minha luz de ré vai acender mais forte né, que tava barbaridade, tava terrível, bom, vou colocar lá a lanterna e depois eu mostro pra vocês mais um bocadinho, ainda bem que veio inteira e veio o parzinho, né, então é um box, dois box, três box e mais uma apresentação das melhorias da Valentina, né, bem que é facinho, detalhe, já tem também 15 dias que eu comprei, bom, vou fazer a limpeza aqui e já volto, e isso aqui como eu não vou trocar agora, eu vou tentar fazer um reparo, depois de feito passo uma tinta e mostro pra vocês, e eu falei, ah, agora não, está à venda, não vou trocar hoje, porque a gente teve bastante gasto aí com as viagens, com os passeios né, com os encontros, esperar o cartão dar uma virada, pagar um pouquinho das dívidas né, vamos mostrar, aqui ó, a borboletinha que solta é essa aqui por dentro, ó, deixa a espaço certinho né, dá uma limpadinha aí, a gente teve uns gastos aí, que era previsto, mas não era né, os encontros, os passeios com os amigos, e abusamos aí no final do ano né, viajamos aí 12 dias, chique 10, ah sim, se der tempo, então eu mostro pra vocês ali ó, o aquecimento de água, e vai ser aquecimento de água e caixa de pressão, caixa de pressão, não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas se não for nesse vídeo, vai ser no próximo, chique 10, bora faz gambiarra, cadê nosso amigo, tem um amigo aí, eu falei, é bom, você só faz gambiarra, eu falei, não, faça uma provisória, faça provisória, levanta a venda aí, mesmo assim, bora arrumar ela, né, que enquanto a gente não vende, a gente passeia, a gente não pode ter um carro, ó, eu tô precisando renovar meu quadro de amigos, tá bom, esse vidro aqui, eu vou tirar ele, não, eu vou tampar ele, que eu vou fazer isolamento, esse também eu vou fazer isolamento por dentro, ele vai continuar aqui, mas esses adesivos aqui ó, todos esses meus amigos que estão aqui ó, eu vou precisar de reposição de adesivo, tá ok, vou precisar de reposição de adesivo ó, todo mundo que tá ali ó, não é, é que eu vou ter que colocar aqui uma placa, vou fechar, deixar tudo branquinho, depois sim, vou colocar os adesivos em cima dessa placa branca, beleza, e se eu me empolgar, também coloco aqui, e ali, que nem nosso amigo Edivaldo, barra com, ah não, dele, fez com a CM, eu vou só fechar pra poder depois isolamento, bora lá colocar a lanterna? É pessoal, pensa num negocinho chato de colocar, olha, tá chegando hein, tá encostando, ainda mais sozinho, se essa lanterna vão colocar em duas pessoas tá, e aqui eu tô fazendo da seguinte forma, vocês tão vendo, esses parafusinhos aqui são chatos hein, um ali, dois, tem outro aqui ó, e esse outro ó, eu tô fazendo assim, um, dois, três, quatro, eu tô apertando assim, conjugado, por quê? Como a lanterna é comprida ó, você apertar só o meio, entendeu, é perigoso ela trincar, se você apertar uma ponta e depois a outra, é perigoso trincar, então vamos fazendo assim ó, apertando meia volta de cada lado, tá, gente, eu acho que eu vou pintar isso aqui, rapaz, eu não tenho nada a esconder, ó, tem um resto de, um resto de, bom, jogar fora hein, vamos aí, eu vou pintar, eu tenho um pincel, eu tenho um rolinho, nunca dê um rolinho, uma lata de tinta, pra um dono de motorhome, ele sempre vai achar algum canto pra pintar hein, será que eu faço hoje, vou fazer aquilo outro, aqui gente, eu vou comprar outra lanterna ó, hoje eu vou tirar essa lanterna daqui, vou fazer um jump, daqui pra cá, vou reforçar com um estanho, tá vendo ó, tá toda corruída ó, deve ser ainda original, já tem uma gambiarra aqui, eu não fui eu que fiz não tá, vou fazer um jump aqui, enquanto não chega o original, mas como eu falei pra vocês, tudo a seu tempo né, e como eu tenho a tinta, tenho um rolinho, tenho um pincel, trocado de lanterna, ah não, eu tenho que fazer a caixa d'água, ah não sei não hein, o que vocês acham que eu vou fazer hein, eu começo fazendo uma coisa, depois faço a outra, depois faço a outra, depois não faço nada, depois eu continuo de novo, e é assim, vida que segue ó, bom, apertar aqui, depois de montado eu mostro pra vocês, e a gambiarra também, vou fazer, tá, talvez eu faça um jump com um fio, ou tento estanhar isso aqui, e isolar né, vou limpar esses contatos tudinho aqui ó, tentei, eu tirei esse conector, dei uma limpada aqui nos polos, mas o ex-dono, o que ele fez ó, ele fez um jump já ó, eu acho que ele não tinha um conector, ele fez um jump ó, então isso aqui que vai me dar trabalho, porque eu vou ter que fazer a solda aqui, geralmente eu levo dentro de casa lá né, e eu vou passar uma, será que pode passar tinta aqui? Rapaz, eu gosto de pintar as coisas, bom, enquanto eu não compro o outro, ó, quem for comprar a van já sabe hein, tem que trocar esses dois bagulhos aqui, depois não vem me perturbar não, bom, vamos lá apertar a lanterna, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui mostrando pra vocês, não vou fazer nada, o fiozinho ele é 8mm, tá, 8mm, eu tô fazendo com essa chavinha aqui ó, vocês não conseguem ver, porque ela já tá meia velha, mas é boa hein, não sei nem a marca, mas é boa, aí eu peguei e falei, lembrei que tem uma catraca, eu fui, peguei o extensor, a catraca funciona, ela tá meia soldadinha aqui ó, não é soldada tá, isso aqui é ó, enganei vocês hein, isso aqui é isolamento, aí tá, mas eu não achei o adaptador, isso aqui eu ganhei do nosso amigo Edivaldo Santos ó, do barraco móvel, usina, eu usei eu acho que uma vez só, 70 amperes ó, aí eu resolvi trazer tudo isso ó, que eu não sei, é o que é, 5.5mm, eu acho que isso aqui não é né, essa aqui não sei se ela representa o 9, 5.32, 5.16, não sei, aí resolvi trazer tudo né, 5.16, quem sabe aí, qual que representa o 9mm aí, quem é que sabe hein, como eu sou meio, já testei tá, 1, 2, 3, 4, 5, vou dar um tempinho, 1, 2, 3, 4, 5, quem sabe aí, responde, vou dar um tempinho, pra vocês curtirem, pra vocês compartilharem, quem não é inscrito, se inscreva, e aí eu vou fazer o que, como eu não tenho o extensor, eu descobri que essa chave é Arley, ó, cadê o magoinho aqui, ela encaixa certinho aqui ó, encaixa certinho, dá pra fazer uma giracinha, como se fosse uma L, meio mecatrack, mas gente, esse negócio aqui é chato, de apertar assim devagarzinho, 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 com aquela chave ali, aí esse parafuso aqui de dentro, escapa, 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 ó, bom, quem falou que é 5,16, representa 9, vamos ver, ó, 5,16, representa 9, agora ficou mais fácil, só falta para, o negócio cai lá dentro, vou apertar aqui gente, então quer dizer, 5,16, representa 9, quando vocês não tiver, o extensor da catraca, usa uma chave Arley, essa aqui é 6mm, ela encaixa certinho, ela encaixa certinho, mas mesmo assim, eu vou colocar um negocinho aqui, para evitar dele cair, e eu deito de cabeça, beleza, e eu acho que não, de um jeito, eu só pulei ainda hoje, eu acho, prometi alguma coisa, alguma coisa está feita, troquei as duas lanternas, né, vamos afinar, ainda tem que apertar mais, ainda tem que apertar mais, porque com medo de apertar, e quebrar né, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, mas já vi bastante coisa, e a bagunça está aí ó, vamos deixar aí, para o próximo vídeo aí, que a canseira chegou, beleza, curte, compartilha, se inscreve aí, que o trabalho foi grande, até a próxima vídeo,